Chamando todas as locomotivas, chamando todas as locomotivas, é o Gordon! Ele é uma locomotiva azul, número 4. Gordon é uma locomotiva grande e uma das mais velozes e fortes de Sodor. Ele puxa o Expresso e se acha o melhor. Ele é muito orgulhoso. Mas Gordon tem bom coração, é por isso que ele é uma locomotiva realmente útil. Obrigado.